É, minha vida não foi das melhores, pois do arco-íris Eu vi sumir as cores, no caminho feito de espinhos por onde passei Nunca houve flores É, eu sofri ameaças demais por apenas estar adorando o teu nome Mas, não me curvo diante o inimigo, pois sei que de mim Deus não está longe Mas, pra quem adora é assim mesmo, e assim sempre há de ser Mesmo com dificuldade os desafios quer vencer Se tenho que passar por isso, não questiono Deus, por quê? Ser lançado em cisterno ou calabouço, isso já não faz efeito Andar em meio à cova dos leões é tão perfeito É uma atitude incrível, realidade de quem sonha Ser fiel até a morte pra mim é questão de honra Questão de honra é te adorar Questão de honra é não te negar Questão de honra é sofrer por ti e não te abandonar Questão de honra é manter a fé Questão de honra é não se curvar Questão de honra é diante do inimigo a Deus adorar Pode amarrar meus pés, acorrentar minhas mãos Eu quero ver quem para a crente na unção Cadeias não contém a força do louco Sofrendo eu continuo sendo adorador Podem se levantar pra tentar me calar Mas meu louvor será ouvido em toda terra E pra provar, Senhor, que sou fiel a Ti Se eu partir daqui, meu louvor não encerra Vai continuar, vai continuar O meu louvor pra sempre vai continuar Vai continuar, vai continuar Porque é uma questão de honra a Deus Te adorar Mas pra quem adora é assim mesmo Assim sempre há de ser Mesmo com dificuldade os desafios quer vencer Se tenho que passar por isso não questiono Deus Porque ser lançado em cisterno ou calabouço Isso já não faz efeito Andar em meio a cova dos leões é tão perfeito É uma atitude incrível, realidade de quem sonha Ser fiel até a morte pra mim é questão de honra Questão de honra é te adorar Questão de honra é não te negar Questão de honra é sofrer por ti e não te abandonar Questão de honra é manter a fé Questão de honra é não se curvar Questão de honra é diante do inimigo A Deus adorar Pode amarrar meus pés Acorrentar minhas mãos Eu quero ver quem para a crente na noção Cadeias não contém a força do louvor Sofrendo eu continuo sendo adorador Podem se levantar pra tentar me calar Mas meu louvor será ouvido em toda a terra E pra provar, Senhor, que sou fiel a ti Se eu partir daqui, meu louvor não encerra Vai continuar, vai continuar O meu louvor pra sempre vai continuar Vai continuar, vai continuar Porque é uma questão de honra, Deus Te adorar É uma questão de honra, Deus Te adorar É uma questão de honra, Deus Te adorar Te adorar Te adorar A CIDADE NO BRASIL